É o seguinte, agora que a gente tem uma informação importante... Graças a mim! Agora que a gente tem uma informação importante graças a Filipa, né? A gente tem que dar um jeito de tomar o balão daquele japonês. E onde tá o balão? Mas tu é muito otário mesmo, né, rapá? Se eu soubesse onde tá o balão, eu ia lá buscar ele agora, né? Olha, é o seguinte, é isso que a gente tem que descobrir, hein? Portanto, a partir de agora, quero todo mundo grudado naquele japonês, certo? O povo que vivi na folia, canto o que brasileiro canta todo dia Uma hora esse japonês vai vacilar. Ah, vai! E é aí que eu vou me dar bem. Eu sou o Brasil na cor, sou azul anil de amor Levo essa bandeira na mão, o samba segue nossa evolução Rita de Cássia, onde você andava? Posso saber? Por que a preocupação? Porque talvez eu possa não te dar a sua mesada? É, também, mas... Ó, não se esqueça que o dia está chegando, hein? Meu Deus, que vergonha! Que vergonha! Um homem que vai ser avô se humilhando por conta de um trocado! Aliás, um homem que vai ser avô duas vezes! Como assim? Você é avô duas vezes? A Angelina está grávida de gêmeos? Não, não é nada disso Então não estou entendendo Corrida de Cássia, fala não, o que que é? Félix, você é lento mesmo, não é? Pensa um pouco Chega de enigmas, Rita! Olha, eu vou ser avô do menino que vai nascido da Angelina A não ser que eu tenha uma outra filha por aí, isso é muito pouco provável Então, a outra possibilidade seria a Débora estar grávida Seria, mas isso é... O que? O que é? Fala logo! O que que você quer me dizer? Fala logo! A Débora está grávida do Gustavo, você não sabia? O quê? A minha filhinha está grávida? Parabéns mais uma vez, vovô Quando o seu pai descobrir, ele vai querer te escalpelar, Débora Você já pensou nisso? Já! Só que eu preciso contar pra ele agora, entendeu? A parte mais importante do meu plano é reconquistar o Gustavo E essa parte está indo a mil maravilhas Sério, mas uma hora o seu pai vai descobrir, entendeu? Ele vai ter que saber Por quê? Minha filha, eu achei engraçado isso Quer dar o golpe da barriga e tal, faz direito Todo mundo vai saber que eu estou grávida, pode deixar Tá, mas quando o seu pai descobrir, Débora Ele vai te passar um castigo, minha filha Que você nunca imaginou receber na vida, entendeu? Ou melhor, ele vai te botar pra fora de casa, Débora Não, ele vai querer te matar Eu vou matar aquela menina! Ela não podia ter feito isso comigo Mas sua outra filha fez e você não deu esse escândalo Cala a boca, você também Eu não vou aturar as suas ironias Você não está mentindo, tá? Eu pensei até que ela já tivesse te contado Que menina desgraçada! Que menina destemperada, maluca, saidor E esse moleque responsável, que ele pensa que é Com essa cara de povo moço Pra ficar aliciando a minha querida Débora, hein? Aliciar? Ninguém tá aliciando ninguém Félix, você sabe disso? Mas é claro que é culpa desse moleque responsável Eu não vou deixar estujar o nome de Félix Rios Não vou deixar, não Espera aí, mas onde? Eu vou limpar a minha honra Eu vou tirar isso a limpo Eu vou fazer alguma coisa! Pois é, pai Eu nunca pensei que isso fosse acontecer Mas a Débora já fez exame e tudo E ela tá grávida mesmo E você, meu filho, você como é que está se sentindo? Eu tô... Tô confuso, pai Pai, eu juro Eu juro que eu sempre tomei muito cuidado Eu sei, pai, eu sei que tem que usar camisinha sempre Não sei se aconteceu algum vacilo alguma vez É, meu filho, você vai ter que estar preparado Sua vida vai mudar muito Eu sei, eu sei disso Por isso a primeira coisa que eu quis fazer foi conversar com você Você deve estar muito decepcionado comigo, né, pai? Eu nunca vou me decepcionar com um cara sensacional como você Você pode ter certeza, pai, que eu vou assumir minha responsabilidade Eu vou fazer tudo direito, eu não vou negar nada do que eu fiz E pode contar com todo o meu apoio Nossa, quem é que tá tocando desse jeito? Calma! Mas será que aconteceu alguma coisa? Nós precisamos de conversar, Joaquim Mas o que é isso? Aqui na minha casa você não entra Eu tava te procurando, ó Você engravizou minha filha, eu vou acabar com você!